A Secretaria de Trânsito de Rio Preto aderiu à campanha de conscientização do Maio Amarelo. Desde ontem à noite, vários prédios públicos, como o da Prefeitura, Mercadão Municipal e também da Swift, ganharam uma iluminação especial na cor da campanha. O Maio Amarelo quer diminuir a violência no trânsito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os acidentes de trânsito estão no topo da lista de mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade. Em Rio Preto, somente no primeiro trimestre desse ano, já foram registradas 21 mortes nas estradas estaduais.